O Ivo Landa é do interior de São Paulo, de Herculândia, e tem três irmãos, é isso Ivo? É, é, éramos em quatro, agora só tem três. E é casado com a Nazarena. Ela é tímida demais, mas é uma grande companheira. E o Ivo tem três filhos, né? E acredite se quiser, seis netos, rapaz, o que é isso? Que você conhece. Você vem de uma infância bastante humilde, né? Porque sabendo que você trabalhou na roça, foi engraxate, marceneiro e até trabalhou no circo, né? Eu e o Gibe. Mas uma coisa que é muito curiosa, que eu acredito que poucas pessoas sabem, o Ivo Landa já foi bancário. Inclusive, 30 anos de trabalho, né? Isso. Nessa época, qualquer, que eu fui conquindo, qualquer funcionário, por mais baixo que ele era, tinha que ter gravata e térmio. Não consigo imaginar o Ivo Landa trabalhando no Ibope. Pra quem não sabe o que é o Ibope, é o que mede a audiência das emissoras de televisão. Pouca gente sabe. Eu tinha uns dois, três anos, né? Fazia as entrevistas e as pesquisas só escrevendo, né? Na época que era tudo no papelzinho. Eu entrevistei tantos políticos. O Maluf foi um deles, na época, no Largo São Bento.